E a água tá fria, né? E funda também. Dá outra toalha, por favor. Que nojento. Ele saiu daqui sem lavar as mãos, Lino. Ele tornou o banheiro muito desagradável. O quê? O sujeito violou as boas maneiras urinárias. O que são boas maneiras urinárias? Bom, é que existe uma regra masculina implícita. Se eu estou usando o mictório, o próximo a entrar deve escolher o outro mais distante. Deve haver, no mínimo, um mictório vazio de cada lado. É a zona de conforto. Ou a zona do respingo, se você preferir.